Organizado pelo Laboratório de Ciências de Dados, ligado à Faculdade de Ciências aqui da Unesp em Bauru, o segundo CINCID é totalmente aberto ao público e de graça. E quem nos dá mais detalhes é o professor João Pedro Albino, o coordenador do evento. Professor, quais são os objetivos do evento e para quem ele é voltado? O objetivo principal do evento é a participação do grupo de pesquisa, que eu sou o líder. É o segundo evento que a gente está promovendo e o objetivo principal é fazer a divulgação científica de ciência de dados e também de inteligência artificial. E qual que é o público esperado? Bem, o ano passado nós tivemos uma participação de mais ou menos 250 pessoas e esse ano até o momento nós temos quase 500 pessoas inscritas. E ele está aberto ao público em geral, não é só para a universidade ou só para a área técnica de jornalismo, é para todo o público em geral. O CINCID está dividido, professor, em palestras, grupos de trabalho, oficinas, minicursos, enfim, a programação é bastante extensa. Mas quais os destaques que você traria aí para a gente que vão ser possíveis de ser acompanhados? O evento começa nesta sexta-feira, dia 18, com a palestra importantíssima de um pesquisador do Departamento de Computação que está na Alemanha. Então a participação dele vai ser virtual, falando sobre inteligência artificial, reconhecimento de padrões e coisas voltadas para a área médica e de uma forma geral em computação. No sábado, que é o período que a gente vai ter as palestras presenciais, como nós dissemos, o destaque é a participação de várias pessoas não acadêmicas que estão no mercado, por exemplo, jornalistas, pessoas que pesquisam ciências sociais, mas que na realidade utilizam os dados para desenvolver o seu trabalho. E no final do dia, neste sábado, nós vamos ter uma oficina com o professor Dorival, que é aqui da Unesp também, da FAAC, e ele vai falar sobre a cultura maker. E o que essa cultura maker teria a ver com a inteligência artificial e coisas voltadas para a cultura maker. Na segunda-feira vai ser um dia que a gente chama mais acadêmico, porque aí serão apresentados os trabalhos que estão sendo submetidos para o evento. Também são de diversas áreas, não é só na área de computação, mas tem também trabalho na área jurídica, na área médica, no marketing, por exemplo, todos que utilizam dados. E, finalizando, na terça-feira, nós teremos os minicursos. Esse ano nós temos uma gama extensa de minicursos, além de palestras de alguns órgãos aqui da cidade que estão colaborando conosco, como, por exemplo, a Unimed. Na terça-feira nós teremos a participação da Páscoa Loto, da SAS, que é uma empresa que trabalha com cloud, trabalha em nuvem. E assim por diante. A gente vai ter, assim, uma gama extensa de apresentações. São quatro dias, imersivos, como a gente diz, voltados para a ciência de dados e inteligência artificial esse ano. A programação é extensa, né, professor? E gostaria que você reiterasse a importância desses temas, né? São temas latentes, temas que todo mundo está lidando no dia a dia e que são, de fato, essenciais para o futuro da nossa sociedade, né? Com certeza, Júlio. Veja bem, tudo que a gente, pelo menos a grande maioria das coisas que nós fazemos hoje em dia, depende de dados. E a inteligência artificial, vamos colocar assim, é a parte mais visível do trabalho que nós temos com os dados. Dados estão em toda parte, né? À medida que você passeia pela internet, utiliza qualquer aplicativo no seu celular, qualquer pesquisa que você vai fazer, você está consumindo e gerando dados. E são justamente esses dados que formam a base, né, grande base, que a gente chama, para se criar, vamos dizer assim, aplicativos, aplicações, utilizando os dados e a inteligência artificial. Então, no dia a dia, praticamente todos nós estamos, de alguma forma, envolvidos com os dados e com a inteligência artificial. Está certo, professor. Muito obrigado pelas informações. E lembrando, então, quem estiver interessado em participar do evento ou quiser conferir a programação completa, que é bastante extensa, é só acessar o site que aparece aqui na tela. E lembrando também que o evento é totalmente de graça. Júlio Penariol, para Unesp Notícias. Júlio Penariol, para Unesp Notícias.